Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Reziê e no vídeo de hoje eu tô com fome e tô doido pra comer biscoito, tá curioso? Então bora pra esse vídeo! E aí, tudo bem com você? Escrita, tudo ótimo, sumonadinha aqui e é a última sumonada do canal. Aguenta lá que eu vou explicar isso aí melhor conforme eu for sumonando. Antes de mais nada, começar os sumões aqui pela minha conta secundária, eu tenho até que uma quantidade razoável de coisas, dessa vez eu vou sumar na pedra nas duas contas, essa rotação de pedra me interessa qualquer um desses três. Além desses três mobs que eu mais queria nessa conta aqui seria uma Dianinha, um Dominique, se eu não me engano basicamente são esses mobs que eu mais gostaria de pegar aqui por hora pra fechar mais aí a minha continha. Fora obviamente Laika, Veng e tudo mais. E seja lá, você tá querendo tirar biscoito? Na verdade eu não quero, né? Mas já que a gente tá sumonando aqui no collab do biscoito, vamos marcar a opção lá pra ver se a gente pega biscoito, mas eu não me interessei muito pelos bonecos não. E principalmente eu não me interessei pelo visual deles, eu não curti mesmo e eu até preferia tirar um biscoito depois que eles não virassem mais biscoito. Eu gostei mais das skins sem o tá biscoitada. Enfim, pedra, não veio nada. Vamos aqui para, deixa marcado, para a rotação, os nossos MS, tem uns 112, tem umas coisinhas legais aqui, set de vento, obviamente o que eu mais quero é vento, tem alguns LDs. Terei dois lendários e um lá de todos os atributos. Você vai falar, CJ, parou de jogar Summoners, essa é a última sumonada que você vai fazer? Não, meus amigos, não parei. E essa também não é a última sumonada, mas sim... Nossa, também tá um susto. Mas é, e sim a última sumonada, dois brilhos seguidos, a Night 5 e... Não, mas tá bom. É a última sumonada desse canal aqui, porque alguns conteúdos que eu trago em série, Todo conteúdo que eu faço em série, eu tô colocando agora lá no meu canal secundário, o CJ Play. Nesse canal eu tô deixando para vídeos maiores, como vídeos de curiosidade, grandes atualizações, Tipo, o Manozoa fez uma atualização grande, eu vou trazer nesse canal aqui, não no outro. Mas vídeos que são em séries, como por exemplo, séries de iniciantes, como são os Reborn, Summonadas, vídeos de RTA, Inclusive lá no canal secundário, nesse momento que você tá assistindo, que se você tá assistindo assim que esse vídeo tá entrando no canal, Já tem um vídeo que eu postei hoje lá, com a volta da série Summons, o RTA. Então já tem um videozinho lá, e vai ter muito conteúdo de Summons. Eu tô fazendo isso, porque eu tenho muito conteúdo pra colocar nesse canal, conteúdos mais trabalhados, conteúdo grande, E tenho muitos jogos que eu tô fazendo, que eu faço em série, né, tipo Summons, tô fazendo o Epic agora, Tinha um WoW que eu fazia, que eu tô pensando em voltar, tô estudando ainda, e tem outros jogos que eu vou fazer várias séries. O problema são dois, esses jogos que você faz em série, no YouTube, você acaba perdendo a relevância. Porque os primeiros episódios, eles são sempre com muitas views e tudo mais, e sempre da metade pra lá, pro final, ele vai perdendo as views, E o YouTube começa a entender que seu canal não tá tão relevante assim. Então, outros vídeos que você trabalha mais, você se esforça mais, tipo o vídeo que eu postei anteontem, Ele acaba sendo jogado pra baixo. Então, pra não ter esse problema, e também o motivo de eu ter diminuído bastante o conteúdo aqui no canal, é isso. Pra resolver pra todo mundo, vocês não ficarem sem séries aí de Summons e tudo mais, Eu vou usar esse outro canal pra isso. Inclusive, tem muito outros conteúdos adicionais, que tá aqui na manga, e vai entrar bem breve lá. O link desse canal... Vai vir biscoito! O que que é? É o biscoito de água, 4 estrelas, tá bom? Dá uma olhada lá no canal, se inscreve, ativa as notificações. Já pegamos um biscoito aqui. Já não dá pra falar que a gente não vai ser biscoitado aqui na conta secundária. Não sei ainda se eu vou usar algum deles. O de água, talvez até use, mas não sei ainda. Bom, eu quero alguma coisa boa aí, até pra me animar. Tô bem animado até com a volta da série da RTA. Tô mexendo aí nas minhas contas. As séries que eu tô falando de RTA lá, eu pretendo trazer também com várias dicas pra quem tá começando também. Então, eu tô comentando as lutas, pra quem não conhece nada, entender o que que eu tô pensando, o que que eu tô fazendo. E é isso aí. Então, não se esquece de se inscrever lá. E aqui também eu tô aumentando bastante agora a frequência de vídeos. Vocês estão vendo que o CJ tá se esforçando aí. Só hoje mesmo eu gravei três vídeos. Olha, isso aí pro CJ é um marco. Num dia só. Meu Nat5... Não, assassina. Mas assim, até que eu tô de boa de boneco nessa conta aqui. Óbvio que tem ainda algumas coisinhas que eu quero a mais, né? Já que a gente já saiu da Rotação de Pedras, eu ainda continuo querendo uma Praha Unlaica. E um Think seria... Coloca aí na conta de coisas que eu queria. E falta só um pouquinho aqui de Nuke ou Bruiser de Vento nessa conta, pra ela ficar bem redondinha mesmo. Majuno também, esqueci de comentar, mas Majuno também seria interessantíssimo nessa conta. Muitas lutas eu sinto falta de ter um boneco como esse. E... Ah, é o Barreta! Puxa vida, tá? Eu nem lembro qual foi o último Nat5 que eu tirei aqui na real. Mas eu tô com muito esperança na minha conta principal, né? Porque na minha... Mais um biscoito, não vem o de água, não. Vem o de fogo. Aí, beleza. Já falta agora só o de vento pra gente fechar os elementais do biscoito. E... Ah, tá bom, tá bom, né? Bom, a gente já tem bonequinhos novos aí pra brincar. E nessa série também de RTA que eu tô fazendo agora, eu pretendo trazer muita... Muitas lutas testando bonecos na RTA, mostrando pra vocês algumas coisas um pouco mais fancy também, né? Obviamente, a gente não vai usar sempre a mesma receitinha de bolo. Isso não fica bem chato, os vídeos, né? Toda luta usando as mesmas coisas. E o que que vem? Ah, bumerangue. Tá bom. Dez anos atrás, eu adorava tirar isso dupe, mas já não mais. Todas que eu tinha pra tá full skill, já tá full skill. Nada de interessante. Que eu não vou dizer nada de interessante. Pelo menos a gente já tem dois mobs novos aí, exclusivos, de collab, né? E tudo mais, então não é ruim de tudo. E, inclusive, né? Como eu comentei, os próximos vídeos de sumonada, eles vão sair lá nesse canal. Ó, um gatinho. É, gatinho até que é legal. Eu não tenho ele full skill. Eu acho que o Diago tava fazendo ele. Eu não cheguei a terminar. Aí, inclusive, mais um recado, né? Reviews de móveis também eu vou voltar a fazer. Eu vou fazer a playlist agora só mesmo pra review. Inclusive, amanhã já vou lançar lá o review desse próximo Half Heroes aí. Já um spoilerzinho do Bárbaro de Luz. Então, não confere que amanhã vai ter esse review lá no canal. Eu sei que vocês estavam com saudade dos reviewzinhos, principalmente dos Half Heroes. Vamos até dizer, sim. E tá chegando no final dos nossos MS, né? Felizmente, acho que em MS a gente não... Brilhou bastante, né? Não dá pra falar isso. Mas eu nunca dou muita sorte quando tem... Opa! Dois samurais, essa é sacanagem, né? Não mesmo se eu sumo nada. Eu nunca dou muita sorte quando tem esses eventos de sumon, tipo... Lançamento de mob, collab, essas coisas. Eu acabo nunca tirando nada. Eu sempre tiro em sumonadas que não tem nada acontecendo. Talvez dessa vez eu possa me surpreender. Minha conta secundária, que é essa daqui, né? Ela costuma me surpreender com os sumons, mas... Acho que dessa vez não, né? Mas ainda temos lendários, como não costuma vir nada aqui. Talvez venha lendário. Eu tô expensoso também na minha conta principal, porque eu tenho bênção lá. Então, tem mais chance de vir o que eu quero. Ou o que eu, pelo menos, desejo. Dois últimos MS. Não deve brilhar, né? Não, não brilhou. Agora a gente vem aqui pelos de vento. Obviamente, tem mais de vento, já que os bonecos de vento é o que mais me interessa. Inclusive, se vier o biscoito agora, né? Vem um biscoito... Nem vi o que que veio ali. Vem um biscoito de vento. Que é algo que falta pra fechar aí. Vai me dar um biscoitinho de vento? Biscoitinho de baunilha? Eu tô com fome. Ainda não almocei. Não dá pra comer um biscoito aí. Na verdade, me dá o que eu quero, na real. Não, não tem biscoito de vento aqui. Biscoito de água, se vier. Eu já peguei, então seria já mais um dupe. Ou não vai vir nada, né? Não, não vai vir nada. Tá bom. Pergaminhos de luz e escuridão. Aquela hora que o coração bate um pouco... Cara, eu vou deixar isso aqui marcado, mas eu não queria os LDs desse aqui. Mas se... Tá certo, não deve brilhar, né? É, aqui acabou. Só temos três LDs aqui. Não, veio um biscoito! LD! De luz! Vou ser sincero. Não sei o que que faz. Eu não li ainda os biscoitos. Desculpa, guys. Eu não sei o que os biscoitos fazem. Depois eu vou dar uma olhada. Se vocês quiserem, eu faço até o review dos biscoitos. Porque meio que eu tava ocupado no tempo que ele saiu. Eu não tava jogando o Summoners. Então eu meio que perdi isso. Mas como já passou, você já deve ter visto o review disso pra caramba. Não sei se vale a pena fazer. Caso vocês queiram ainda que eu faça um review biscoitão aqui. A gente faz lá no canal secundário. Depois eu vou ver se é bom. Mas já comenta aí se é bom ou não. Porque eu não faço ideia e não vou ler a habilidade agora. Mas peguei um biscoito de luz. Tá, e não brilhou mais. Um eslofe de escuridão. Pergaminho lendário. Vamos lá. Não me decepcione. Venha um Nat5zinho. Porque eu ainda não sei se eu tive um GZ ou um hippie lá. Hum, seria não, né? Tão... Minhas serinhaszinhas estão full já. Vem, vem um Nat5zinho pra mim. É, não vai ser dessa vez. Se caso o biscoito de luz não for bom. Pelo visto eu ripei com a conta secundária. A última chance dela. Vai lá, minha querida. Vem biscoito Nat5. Não, não necessariamente, né? Não, não... É veio de fogo. O ruim é que ele te dá o spoiler quando vem o biscoito. Eu não tinha visto ainda que vem o biscoitinho... Bom... Eu ainda não sei sobre o Nat5... O Nat5 deu o biscoito de luz. Até agora eu vou falar que... Acho que deu ruim essa conta. Então vamos para a conta principal. E cá estamos na continha principal que eu quero muita coisa. Mas as duas coisas que eu mais desejo nessa conta é um Molong em primeiro lugar. E também um Karnal. Essa rotação de pedras... Me interessa o Laika prara. O Fang se eu tirar seria... Vai ser duplo, né? Se eu tirar... Mas vamos sumar na mesma assim. Porque eu gostaria muito de uma prarainha aqui. Gostaria mais do Laika. Eu queria também muito um Bolver aqui nessa conta. É tudo uma lista imensa aqui de mobs que... Eu gostaria... Uma Momo... Eu acho que aqui falta mais coisas pra mim fechar compras do que na minha conta secundária. Por isso que às vezes eu tenho um pouco mais de carinho lá com a conta secundária. Apesar das urnas boas estarem aqui e não lá, né? Mas aí é só farmar, né? Ah, não dá pra... Não, dá pra clicar no x10. A gente vai reparar. Cara, eu sou horrível pra pedra, como dá pra perceber, né? Veio um brilho, né? Se você me der a de luz, eu fico feliz por ela ter vindo, né? Mas eu acho que eu tenho até... Laikazinho? Não, de novo. Avares e nada de um Laika Boys aqui. Impressionante como eu nunca consigo tirar um Laika há tantos anos nesse jogo. Eu tô sempre querendo um Miseru Laika até hoje, eu nunca tirei. Mas... É... Tem que ter mais pedra, temos dois sumões a mais. Brilhou, pelo menos. E... Tá. Meu Luquinha está full há muito tempo. Ok, então já era. 103ms. Vamos lá, joguinho. Não, também não tem biscoito. Eu nem sei se eu marquei o negócio do biscoito, né? Eu acho... Agora tem que rever se eu marquei. Porque na minha outra já estava marcado, que eu imagino que já esteja também. Tá, biscoitinho também não tem nenhum aqui. Já pegamos um fake aí. Primeiro brilho e... Né, com que food aí é difícil, né? Nem pra food, né? Vai virar depois pedaço de M.E., de lendário. Nada, né? Nenhum foodzinho interessante. Não, não estava marcado o biscoito. Vamos lá. Eu estou com bastante fome, Camp Choice. Dá mais biscoitinho aí, então, pelo menos. Mas como eu disse, eu não costumo dar muita sorte quando tem esses eventos. Mas estou esperançoso. Tenho uma benção. Então, se brilhar e vier o Night 5, né? Tenho mais chances aí de pegar alguma das coisas que eu quero e não são poucas. Vamos lá. Mas brilha, pelo menos, né? 10 MS que não deu nada. Eu tenho a teoria que quando tem esses eventos de invocação e tudo mais, banner, que agora que a Camp Choice introduziu, parece que a gente diminui a taxa de tirar Night 5, né? Ou eu sou somente muito azarado. Nunca consigo tirar. Prefiro sumorar quando está fora desses eventos. Vem um biscoitinho. Qual vai ser o biscoitinho? O biscoitinho de fogo. Vamos ver se pelo menos a gente consegue, nessa aqui, colecionar os três biscoitinhos, né? O de fogo já vem. Vamos ver se vem o de água. Aí faltaria o de vento, né? Na outra, pensando bem, tirei três na outra, né? Tirei de fogo, de água e de luz. Ficou faltando só o de escuridão e o de vento. Dá um brilhinho. Dá biscoito. Não é biscoito. O que que é? Periquito, não é um Fuji que me interessa. Na verdade, nessa conta aqui, acho que, tirando os últimos Night 4 que foram lançados, nada me interessa de Fuji, não. Todos os bonecos mais antigos, que eu uso, já tem tudo full skill. Ele é cunizinho. Eita, só um brilho. Contagem de brilhos não está tão, tão alta assim. Talvez mais sorte aí na... Aqui eu tenho mais pergaminhos elementais, né? Talvez venha o... Eu acho que eu tenho bastante coisa aqui de água. De água e de fogo, né? Eu quero muito meu Molonguinho, gente. Tá faltando muito ele aí pra fechar umas comps mais legais aqui. Meu... Essa conta tá muito... Eu tenho mobs pra vários tipos de comp, mas nenhum fecha assim perfeitamente. Sempre fica faltando alguma brecha. Frente lá na secundária, que hoje em dia, ela pra jogar com o Bruce, ela tá praticamente perfeita. Não falta quase nada. É... Manda aquele Dominique aí pra mim, seria interessante. Um bêbadozinho aí representando o CJ, já que cookie de bêbado não tem dono. Mas não tá vindo cookie aqui não. Cadê meus biscoitos? Nada de mais biscoitos. Então, já passamos da metade aí dos MS, só vi um biscoitinho até agora, a única coisa relevante. Fora o resto, nada interessante. Mas, esperança é a última que morre. Ou aqui queima no forno também, né? Esse biscoito aí tá queimando já. Manda algo! E nem brilho não nesse pack, não. Não, nenhum brilho. Aí não dá mais pra reclamar do Cep, né? Cadê o Cep que foi embora? Cep foi embora e levou meus brilhos nessa conta, né Cep? Biscoitinho, vem o de vento ou de água? É o de vento. Vem o de vento. Então, se juntar as duas contas, eu já quase que peguei todos os biscoitos. Ficou faltando só de escuridão. Somando os poderes de hão. Pelo menos já dá pra mim testar aí 4 dos 5 biscoitos na tifor, né? Um cadinho em cada conta. Agora você pode... Se já quiser mandar biscoito, pode mandar o de água, né? Que aí pelo menos a gente fecha a coleçãozinha dos elementais, né? Ou manda frakstein mesmo, né? Mais inogami. E brilhozinho, o que que temos? Opa! Tá! Eu já tenho a Bellio nessa conta. Obviamente. Eu acho ela interessante. Não era exatamente algo que eu vou conseguir encaixar com tanta perfeição. Gostaria de colocá-la mais num time mais sniper e tudo mais. Mas é um boneco que... Tô feliz. Tô feliz de ter pego. Já enfrentei algumas aí na RTA e me deu uns trabalhinhos. Já garantimos pelo menos um Nat5 nesse vídeo sumonado. Eu não vou sair daqui chupando o dedo e nem chupando o biscoito. Então já tô bem satisfeito. É um mob que eu realmente... Já tem tempo que eu queria testar ela. Só joguei conta até hoje. Eu nunca peguei nenhuma conta que tinha ela pra fazer um test drive. Então minimamente eu vou me divertir um pouco com esse boneco. Tá? Já tô até que satisfeito aí. Não posso mais reclamar tanto. 3 MSzinhos para fechar o nosso pack aqui. Nada, né? Tá bom. Vamos lá. Temos... Tem um só de vento perdido aqui. Só não vem biscoito de vento que eu já peguei. Não vai vir biscoito. É... Se eu já não tivesse ele... Fui, inclusive, no meu time de raid rodando. Tava bom, né? Sete de fogo. Biscotinho de fogo nós já temos. Mas pode vir um Nat5. Então eu vou deixar marcado ali ainda. E agora, infelizmente, a gente não tem mais bênção, né? Se brilhar agora é ficar com o que veio mesmo. Abelão eu já tenho nessa conta. Então, obviamente, eu não ia pegar. Apesar de ser um mob incrível e nada. Nada nesses aqui. De água. Agora sim. Come to us. Manda aquele Molong. Só manda um Molonguinho. Eu queria muito esse Molonguinho. Tem tanto de água por causa dele mesmo. Vai. Vem meu Molonguinho. Também pedi demais, né? Dois Nat5s numa sumonada só, né? Mas esperança última que morre, né? Não. Eu já não tinha mais muita esperança, né? É muito raro. Principalmente nessa conta aqui. A principal vem muito Nat5 em uma sumonada. Mesmo juntando sumonadas que eu já fiz com mais de 300, 400 MS. Não deu boa, assim. É. O sonho do Molonguinho tá ficando cada vez mais distante. Pelo menos aqui nos pergaminhos de água a gente só tem três chances. A probabilidade é bem baixa. Principalmente agora no último que nem brilhou. Bom, pergaminhos de luz escuridão. Também temos três aqui. Essa conta zarada pra LD. Então nem espero brilho. Como eu já imaginava nenhum brilho. Nada. Mas sempre dá aquela palpitação a mais quando você aperta esse botão no LD. Nada. É. Tá safe. Vamos continuar sem Nat5 LD por aqui. Pergaminho lendário. A gente já perdeu a sorte no brilho. Então vai ser muito difícil isso aqui. Biscoito. Vai vir biscoito. Qual que vai ser? Isso é o de água, né? Não. É o de água. Beleza. Fechei os três elementais aqui, né? Nessa conta a gente vai poder brincar com... Pelo menos com os elementais. Chega de biscoito agora. Não é biscoito. Vai me dar mais um Nat5? Sei lá. Não. É Samurai de novo. É o Sloth aqui. Botão do Zói gordo. Sloth. Sai fora. Último pergaminho. Já cumpri a minha missão. Já tirei o Nat5. Então o que vier aqui é totalmente lucro. Não posso reclamar. Dessa vez. Mas a gente... Não custa nada vir algo, né? É a Puei, né? É Samurai e Sereia aí dessa vez, né? Mas então é isso, meus amigos. Esse aqui foi o videozinho de hoje. Estou relativamente satisfeito, né? Saímos com o Nat5. Eu ainda não sei se o biscoito de luz é bom. Então depois que eu terminar esse video, eu vou dar uma olhada nele. Vou dar uma olhada nas skills. Ver se eu consigo aproveitar. Mas de qualquer forma, eu devo acabar upando ele. Trazendo ele pra fazer algum conteúdo. Mesmo que ele seja meio meme. Lembrando, né? Que os próximos videos de Summonadas não vão sair mais nesse canal. E sim lá no CJ Play. Então se você gosta desse tipo de video aqui. Ou outros aí que são séries que eu já fazia aqui no canal. Se inscreve lá. E lembra de ativar aquelas notificações deliciosas, maravilhosas, tão gostosas como biscoitas da Come to Us pra ser alertado quando saem vídeos novos. Mas é claro, né? Se você gostou desse video, isso aqui foi útil pra você. Deixa aquele comentário, like, favorita e compartilha com seus amigos. Que tudo isso ajuda bastante o canal daquela subidinha. Muito obrigado a todos. Eu vejo vocês na próxima. e fui!